Como que o senhor tenta, vai, né, claro, o senhor já falou aí que vai bater bastante no ponto da segurança pública, né, de assistência também, as pessoas que, dos programas sociais, né, a gente tentar reintegrar e fazer com que isso funcione de uma forma mais efetiva, mais eficiente aqui nas cidades de São Paulo, né? Como que o senhor vê a gestão de Ricardo Lunes, o senhor já falou um pouco, né, mas no aspecto da segurança pública? Não pula anúncio que você que é de São Paulo tem um recado importante pra te dar, especialmente na Zona Leste e na Zona Norte, no próximo sábado, no dia 24, às 16 horas, a gente vai fazer uma grande sabatina com a participação do Danilo Gentili, com especialistas em políticas públicas, pra gente discutir a nossa cidade de São Paulo. É só você clicar nesse anúncio que você vai entrar gratuitamente no nosso evento e a gente vai se encontrar lá. É um completo caos, né, a gente não tá batendo o recorde de roubo e de furto à toa. Ah, ele joga responsabilidade no governo do estado, fala lá, segurança pública é com o governo do estado. Ora, outros municípios do estado de São Paulo têm demonstrado indicadores de segurança pública melhores sobre o mesmo governador, sobre a mesma polícia civil e sobre a mesma polícia militar. Então há um problema na gestão municipal, como eu coloquei. A gente tem recurso hoje pra fazer um sistema, como eu coloquei em São José dos Campos, você tem um centro de segurança e inteligência. A gente pode integrar a polícia militar com a defesa civil, inclusive com a saúde também, você tem essas câmeras, eu ouvi um caso curioso lá em São José, que como o sistema deles é integrado com a Secretaria de Segurança Pública e com o Ministério da Justiça, lá eles identificam e prendem criminosos, não só aqueles que cometeram crimes na cidade, mas gente que é perseguida pela Interpol, gente que tá sendo procurada pelo estado, gente que cometeu crimes de outras cidades e fugiu pra lá, porque esse sistema permite reconhecer todos os criminosos que estão com o nome do Banco Nacional de Mandado de Prisão e fazer aquela abordagem e mandar prender aquele sujeito imediatamente. Então esse é um sistema que pode muito bem funcionar na cidade de São Paulo. Jogar nas contas do governo do estado é uma covardia, a prefeitura tem responsabilidade direta sobre segurança pública também, inclusive hoje legal, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje a Guarda Civil Metropolitana, as guardas municipais pelo Brasil, possuem o status de força de segurança pública que não possuíam no passado. Então, portanto, é dever sim do prefeito cuidar da segurança pública do município. O nosso orçamento hoje é ridículo, é 1%. Vamos lembrar, a gente tem 35 bilhões de reais em caixa na cidade de São Paulo, com gente passando fome, com gente sem casa, com esse caos que a gente tá vivendo na segurança pública, podendo fazer investimentos pesados na segurança, tanto em ronda extensiva como inteligência, reconhecimento facial, inteligência artificial, e reduzir, como São José reduziu, 70% o número de roubos e 40% o número de homicídios. Então, é uma gestão que deixa muito a desejar. Pelo próprio orçamento, que se a gente compara com outros municípios no estado de São Paulo, o orçamento é o triplo, é o quádruplo da receita corrente líquida do município, e aqui é 1%. O prefeito acha razoável a gente gastar aproximadamente a mesma coisa pra manter a Câmara com 55 vereadores, do que pra garantir a segurança de 12 milhões de paulistanos. Então, é um problema estrutural que a gente enfrenta por falta de firmeza. Inclusive, a literatura científica sobre o efeito comandante, sobre como a postura e o discurso do prefeito, do governador e do presidente da república em relação à segurança pública, automaticamente, pode parecer besteira, mas tem respaldo científico, aumenta o moral das forças de segurança e diminui o incentivo pra criminalidade. Agora, o senhor tá em quarto nas pesquisas de intenção de voto. Como que o senhor imagina que vai ter que fazer pra crescer nas pesquisas e chegar ali no meio do ano de uma forma mais com números, mais robustos, tô dizendo em termos de pesquisas, né? Primeiro ponto importante ressaltar das pesquisas é que 65% do eleitorado paulistano não me conhece, nunca ouviu falar de quem cataguia. Então, nós já temos aí uma margem, a maior margem dentre os quatro candidatos, pré-candidatos pra crescimento da eleição, é a minha, né? Eu tenho menos exposição na imprensa do que os três primeiros colocados, seja pelo sujeito que tá no cargo, seja por uma maior abertura em veículos de comunicação que outros pré-candidatos tenham. E pra além disso, nós vamos ter debates na televisão em que a gente vai ter um confronto direto de ideias e vai ter a possibilidade de demonstrar a superioridade do nosso plano de governo em relação à falta, não é nem ao plano de governo dos outros, mas à falta de plano e à falta de propostas e à falta de preparo dos outros pré-candidatos que a gente vai conseguir apontar nos debates e também no tempo de televisão. Nunca disputei uma eleição majoritária, nunca tive esse nível de exposição, então, a partir desta eleição, todo eleitorado passa a conhecer minhas propostas, a minha trajetória. Você, até esqueci de pontuar, mas você, acho que salvo engano, usou a seguinte expressão, como você pretende se inserir nesse eleitorado de direita, né? Eu não preciso me inserir no eleitorado de direita, porque eu mesmo sou um eleitor de direita e eu mesmo sou um parlamentar que tem uma trajetória política, mesmo antes de exercer mandato, de combate ao petismo, de combate às esquerdas, né? Eu fui a pé de São Paulo até Brasília pra protocolar a denúncia contra o presidente Dilma Rousseff. Acampei um mês em frente ao Congresso Nacional pra pressionar a Câmara dos Deputados a acolher a denúncia. Participei e organizei e ajudei a convocar as maiores manifestações da história do país pra derrubar o governo, um dos governos mais corruptos que a gente já teve, foi o governo petista de Dilma Rousseff, com a pior crise, com a pior recessão que esse país já enfrentou. Então, há ampla margem pra crescimento. E eu lembro que a cidade de São Paulo tem um histórico, aliás, que até precede a redemocratização da mudança de voto do eleitor 72 horas antes da eleição. A literatura científica mostrando que o eleitor da cidade de São Paulo é um eleitor peculiar que muda o seu voto no final de semana da eleição, mesmo com pesquisas indicando o contrário. Não à toa, me vem dois casos à cabeça agora. Um, do próprio Celso Russomano, que era o sujeito que sempre começa em primeiro e nunca terminava nem em segundo. E o outro, o caso de João Dória, que começou com 1% em último nas pesquisas e foi o primeiro sujeito a ganhar no primeiro turno nas eleições da cidade. Agora, caso a União Brasil, de fato, banque a sua candidatura até o final, tem apoio de outros partidos? Porque é essencial ter apoio de outros partidos. Vocês já dialogam com outros partidos? Olha, eu acho que, primeiro, se eu saísse apenas com a União Brasil, já teria o terceiro maior tempo de televisão, a terceira maior pré-campanha dentre todos os outros pré-candidatos, pelo próprio tamanho que o partido tem hoje, de 59 deputados. Então, por exemplo, se o PSB coligasse com o PDT e coligasse com o PSDB, ainda assim ele não teria a estrutura e o tempo de televisão que a União Brasil sozinho tem. Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é, o partido tem musculatura para lançar uma candidatura própria com chapa pura, se quiser. Mas, sem dúvida nenhuma, em havendo a nossa convenção, já converso com outros partidos políticos, mesmo o Cidadania, que agora está na Federação, o outro, o Podemos, são dois partidos que eu dialogo para tentar fazer uma composição e que eu vejo abertura para conversar e para compor. Mas, ressalto que, ainda que a gente não consiga fazer nenhuma coligação, o próprio partido tem estrutura para lançar a candidatura própria. Então, deve lançar mesmo, de fato, né? Sim, senhora. Porque tem, né, a gente já conversa aqui, já conversou lá no início da entrevista, essa resistência por alguma parte ali do partido, pelo Milton Leite, e por outras pessoas que também estão interessadas em apoiar a candidatura do atual prefeito. O ponto principal é que é do interesse do partido que eu seja candidato, né, no futuro. Por quê? Falo candidato no futuro porque hoje sou pré-candidato. Sim. Atenção, o Ministério Público Eleitoral não me vá processar por essa. Com um nome próprio, primeiro, o partido ganha projeção e passa a fazer parte do debate nacional que ocorre na cidade de São Paulo. Sem participar da eleição da cidade de São Paulo, você não tem rosto, você não tem partido, você não tem bandeira. Segundo ponto, ajuda a eleger a chapa de vereadores, a fortalecer o partido na Câmara dos Vereadores que passa a ter votos de legenda ou que não tem votos de legenda sem candidatura majoritária. E a gente deixa de ser essa massa amorfa, meio sem rosto, sem posicionamento, que hoje é retratada pela imprensa brasileira. A gente passa a ter um posicionamento, a gente passa a ter um projeto majoritário. A gente quer ter um projeto de partido político sério, que tenha rosto, que tenha bandeira, que tenha militância. A gente precisa de uma candidatura majoritária. Teve aquele episódio do ex-deputado Arthur Duval, que foi caçado pelaquela fala machista, dizendo que mulheres ucraninas são fáceis, porque são pobres, ele que teve lá no início da guerra. Como que o senhor viu isso? Bom, acho que foi uma fala execrável, ele foi punido por essa fala. Na minha avaliação, ele deveria ter sido afastado temporariamente do mandato, mas não caçado. Na minha avaliação, ele não foi caçado pelo áudio em si, mas pelo incômodo que ele causava na Assembleia, principalmente barrando aumento de salário. Ele conseguiu, na época da pandemia, cortar, uma coisa que eu não consegui fazer no Congresso Nacional, mas ele conseguiu fazer na Assembleia Legislativa, cortar o salário dos deputados durante o período da pandemia, barrar o chamado Auxílio Peru, ou seja, quando você tinha um, entre aspas, superávit na Assembleia, o dinheiro sobrando que a Assembleia não gastou, e chegava a época do Natal, distribuíam aquilo como bônus para todos os funcionários da Assembleia. Ou seja, todos os milhares de funcionários de lá odiavam ele porque ele conseguiu barrar isso na justiça. E logo no começo do mandato também, foi muito conhecida a luta dele contra o aumento do salário dos fiscais do Estado de São Paulo, que inclusive faziam doações para muitas campanhas de deputados estaduais. Estou dizendo tudo isso para colocar que, em sendo o áudio absolutamente execrável, e ele devendo sim ser punido pelo áudio, primeiro, acredito que a punição tenha sido desproporcional pelos padrões da própria casa, em que o sujeito assediou uma deputada no plenário e foi afastado temporariamente e não foi cassado. O deputado Arthur Duval, ex-deputado Arthur Duval, não assediou ninguém e acabou cassado e sem os seus direitos políticos durante oito anos. E o segundo ponto de que, infelizmente no Brasil, ainda que você tenha vícios, muitas vezes você acaba sendo perseguido pelas suas virtudes. Qual o melhor prefeito que a cidade já teve? O melhor prefeito que a cidade já teve? Boa pergunta. Eu acho difícil de fazer essa avaliação, porque a gente teve um histórico muito triste de prefeitos exercendo cargo na cidade de São Paulo. Eu sinceramente não consigo te dar um nome de melhor, assim, não consigo nem citar um menos pior, porque a gente teve uma série de administrações que mantiveram os mesmos vícios, seja mantendo os mesmos oligopólios econômicos, tomando conta dos serviços públicos da cidade, principalmente na área de transporte público, que são as mesmas três, quatro famílias que comandam o nosso transporte há décadas e que a gente tem esse lixo de ônibus mal cuidado, que não tem o básico de ar-condicionado, de Wi-Fi, de carregador de celular, que é uma coisa que outras grandes cidades do Brasil já possuem, que a gente não consegue ter na cidade de São Paulo, ou mesmo a revisão de rotas para você chegar num centro de referência de assistência social, por exemplo, de Parelheiros, não tem um ônibus direto para o Craos, ou mesmo de cidade de Iradentes também não tem um direto para o Craos, ou seja, uma questão estrutural e básica de revisão de rota não é vista. A própria questão da Cracolândia, que é um problema crônico que a cidade tem, e não tem, você não teve ninguém até hoje que de fato tenha implementado de maneira bem sucedida uma política que eu defendo de internação compulsória, e agora acho que a gente tem até uma pesquisa promissora que pode auxiliar no tratamento de dependentes químicos que é a vacina contra o crack, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, que já mandei, estive lá presencialmente conhecendo o projeto, enviei 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Em suma, infelizmente eu não consigo te dar um nome de melhor, porque as últimas gestões foram desastrosas. Tarifas zero, o senhor vai manter, ampliar, que agora está sendo... Não, eu acho que é dar mais dinheiro para as mesmas empresas que tomam conta do nosso transporte público e que prestam um péssimo serviço, e é premiar o fracasso, é premiar a mediocridade, é premiar um serviço mal prestado, mal avaliado, e que precisa ser reestruturado. Na minha avaliação, a gente precisa quebrar esse oligopólio separando a licitação de capital da licitação de operação, ou seja, como se faz no mundo desenvolvido. Uma empresa é aquela que investe na garagem, aquela que investe nos ônibus, é aquela que faz o investimento de capital, que corre o risco de capital. Outra empresa é aquela que opera a linha, é aquela que é responsável pela manutenção, é responsável pelo cobrador, é responsável pelo motorista. Nesse quesito, nessa competição, a gente consegue ter muito mais empresas porque a necessidade de capital é muito menor, e a gente consegue trazer, inclusive, empresas internacionais já testadas e bem avaliadas para fazer esse serviço, quebrando o oligopólio que essas primeiras têm. Obrigado. Obrigado.